Olá, hoje eu estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês este apartamento que está no site do Quinto Andar. Começamos aqui pela sala, nós estamos no térreo, essa é a varanda, a vista aqui para o lado interno do condomínio. Ali é o fundo à esquerda da porta de entrada do apartamento. Aqui temos acesso aos três quartos e ao banheiro. Com o armário metido. O segundo quarto também com o armário. O apartamento está tudo em piso frio. Este é o terceiro quarto. Aqui a gente consegue ver a entrada aqui do condomínio, a vista para a rua. O banheiro. Coxa verde ou elétrico. Voltando aqui para a sala, pela abertura da cozinha. Nós temos acesso aqui pela lateral. Aqui com o cooktop, a loja da pia. E esta é a área de serviço. Espero que tenham gostado. Se quiserem visitar o agendamento online, diretamente no site do Quinto Andar. Muito obrigada.